Música Deus tenha falado pra mim naquele momento, naquele momento aqui, de pra vocês dois colocar na balança. Vim aqui na frente e falaram nada, construíram essa oportunidade, pastor viu que eu demorei a ser da testemunha do meu estado, mas eu quero que vocês nessa noite, antes de vocês dois, coloquem na balança. Coloquem na balança. O que é que vocês vão perder no mundo? Vocês vão ganhar aqui dentro da igreja, aceitando Jesus. Ei, carinho poderoso! Vocês, eu quando aceitei, eu particularmente, o pastor que falou das dovinhas da igreja, eu falei pra ele, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, nem saber de onde é, ele quer me passar aqui na porta. E eu falei pra ele, olhando dentro do olho dele, eu falo pra vocês, você deve ter perdido. E eu, depois dos três meses que eu aceitei Jesus, eu peguei e batizei, minha mãe me parou chamada, eu partiu com o quadro, um dei comigo, eu não ralei nada, nada. Isso foi a noite de três vezes. Aleluia! Eu falo pra vocês, eu quero aceitar Jesus, a vida de vocês, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, Deus, o maior! Eu agradeço a vida. Amém! Resolveu alguém? Então, tá aí o apelo dele, quando for colocar a cabeça no travesseiro, põe na balança. Queridos, põe na balança. Obrigado.